Ó, eu quero saber, quero saber de vocês aqui, ó, quem é que ama o cachorrinho mais fofinho do mundo. Hã? Quem ama? Quem ama o cachorrinho de mim? Quem ama? Quem ama o cachorrinho de mim? Quem ama? Quem ama? Silencio! A sua casa! A sua casa! Quem ama o cachorrinho de 피 Música E aí E aí E aí